Salve galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Dando continuidade no desenvolvimento da nossa API de notícias utilizando o Lumen, neste vídeo vamos criar o nosso controller de notícias, legal? Mas antes da gente prosseguir para o código, já peço para você deixar aquele like bem bacana aí no nosso vídeo e é claro, caso você não seja inscrito ou inscrito em nosso canal, se inscreve aí para você não perder mais nenhuma novidade, legal? Então vamos ao código. Primeiramente eu vou criar aqui um novo diretório, eu vou chamar de news e por fim eu vou criar aqui o nosso news controller. É uma classe, legal? Mais uma classe aí para a gente. Então primeiramente eu vou utilizar aqui o modo inscrito do PHP 7, como a gente sempre vem fazendo em todas as nossas classes. E a primeira coisa que a gente vai fazer é herdar a nossa classe abstrata. Então abstract controller, legal? Se você não se lembra, a nossa classe abstrata, ela já possui uma série de métodos que a gente definiu no primeiro vídeo sobre controllers. E aí esses métodos eles servem para a gente poder já inserir registros, buscar registros, buscar apenas um único registro, editar um registro, deletar um registro e aqui os métodos que formatam aí a resposta para o cliente. Então como a gente já está herdando a classe abstrata, a gente já tem acesso a todos esses métodos e é claro que a gente pode sobrescrevê-los se assim for necessário e a gente pode inserir novos métodos em cada um dos controllers. Então nesse caso aqui de notícias, a gente tem alguns métodos que são particularidades próprias do controller de notícias. Então a nossa classe abstrata não deve conhecer esses métodos. Legal? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir o nosso atributo search fields, que são o que vai conter aí os nossos campos para fazer as buscas. Então quando a gente, por exemplo, for testar a aplicação e chamar, por exemplo, este método aqui, perceba que ele recebe o parâmetro, ele recebe o nosso atributo search fields, bem aqui, passando como parâmetro aqui do nosso método. Então é isso que a gente vai fazer. Beleza? Então a gente vai definir aqui quais são os campos que vai ter aqui nesse atributo. Então vamos lá. Protected array search fields. E aqui a gente vai definir quais são os campos de busca para o nosso controller de notícias. No nosso caso, a gente pode querer fazer uma busca por notícias através do título e também através do slug. Se eu quiser colocar outro campo ou apenas um deles, eu posso, não tem nenhum problema, mas por fins aqui didáticos a gente vai trabalhar apenas com esses dois campos aqui por enquanto. Legal? Então, agora a gente vai definir aqui o nosso método construtor. A gente vai passar aqui para ele o nosso serviço de notícias. Então, perceba que ele recebe aqui uma interface, né? Service interface que a gente criou lá nos vídeos sobre serviços. E agora a gente vai passar ele aqui no construtor. Então, vou usar aqui o nosso new service e vou passar. Então, isso aqui é possível porque o nosso new service, ele implementa a interface service interface. Legal? Então, fazendo desta maneira, não vai dar nenhum problema para a gente na hora de executar. E aqui a gente chama o construtor da classe pai. Agora, a gente precisa definir os métodos que são peculiaridades da classe de notícias, né? No caso da nossa newscontroller aqui. Então, se você se lembra aqui no nosso documento aqui da nossa API de notícias, a gente tem o seguinte, cadastrar notícia. A gente já consegue cadastrar notícia, porque aqui na nossa classe abstrata a gente já tem um método para fazer isso. É o método create aqui. Então, cadastrar notícia também está ok. O listar todas as notícias também está ok, porque é esse método aqui. Ele vai buscar todos os registros de notícias e vai exibir para a gente. Legal. Agora, a gente também precisa de um método para listar todas as notícias de apenas um autor. Esse método a gente não tem na classe abstrata, porque é uma particularidade da classe de notícias. Então, a gente precisa criar ele aqui no nosso newscontroller. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai definir aqui o método public function. Vamos chamar esse método de findByAutor, onde a gente vai buscar por autor. Onde o primeiro parâmetro aqui vai ser um objeto request, do pacote luminate HTTP. Então, está aqui. E o segundo parâmetro vai ser um inteiro, vai ser do tipo inteiro, que vai se chamar author. Eu já vou explicar o que é esse parâmetro aqui. E o método vai retornar aqui para a gente um JSON response. Bom, se você não se lembra ou não chegou a ver isso em algum lugar, por exemplo, o intAutor aqui nesse caso, ou simplesmente author, que eu estou informando, significa que eu estou tentando obter da nossa rota o parâmetro author. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui uma rota barra V1, barra notícias. E aí eu vou ter aqui, por exemplo, barra autor. E aí eu vou ter aqui um parâmetro desse tipo aqui, autor. Legal? Então, esse parâmetro aqui eu quero pegar através desse parâmetro do método aqui. Legal? Isso significa que se eu passar aqui, por exemplo, um 12, eu vou receber um 12 aqui. Se eu passar um 10 aqui, vou receber um 10 aqui. É importante que o mesmo nome que você der aqui para o parâmetro de autor, você também atribua o mesmo nome aqui no método. Legal? Então, agora a gente pode definir aqui o corpo do nosso método. Então, eu vou abrir aqui um bloco tri-catch. Aqui o exception. Eu vou usar a exception global mesmo. PHP. Então, está aqui. Eu vou importar apenas essa classe. E aqui dentro do bloco tri-catch eu já vou começar a trabalhar. Então, o nosso método findByAutor, ele recebe três parâmetros. São eles o limit, o orderBy e o nosso parâmetro de autor. Então, a gente precisa passar esses três parâmetros para ele. Então, o autor a gente já tem. A gente precisa pegar o limit e também o orderBy. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou vir aqui, vou definir limit. Vou fazer um cast deste limit para inteiro. Porque ele vai vir em formato de string. Então, ele vai vir em string. Eu quero converter para inteiro. E vou utilizar aqui o nosso parâmetro request. Método get para pegar o parâmetro da query string. E o nome do parâmetro é limit. Se o parâmetro não for informado, eu quero que o valor padrão atribuído seja 10. Legal? O que eu estou dizendo com isso aqui? Eu estou dizendo que quando eu fazer isso aqui, por exemplo, barra V1, autores, por exemplo, e autor, e autor aqui, eu quero dizer que se eu passar limit 20, eu quero pegar aqui para mim, limit 20. Se eu passar, aqui por exemplo, né? Se eu passar um limite de 30, eu quero pegar o limite de 30. Legal? Então, é desta maneira aqui, através desse código, que a gente obtém esse parâmetro aqui. Ou que a gente obtém parâmetros via query string. Legal? Então, a gente já armazenou o limite aqui, agora a gente precisa obter o order by. Então, vamos definir aqui o order by. O order by vai ser basicamente a mesma coisa, só que eu não vou fazer cast, porque a gente vai obter ele em um formato de array. Caso a gente não defina, não passe um order by, a gente quer que o padrão seja um array. Então, order by, e vou definir aqui o padrão array. Por fim, a gente vai definir uma variável result, e vamos chamar aqui o nosso método, aqui, né? Nosso atributo service, e vamos chamar o método findByAutor. Mas perceba que nessa listagem aqui, não tem esse método. E por que que não tem esse método? Porque dentro da nossa interface, service interface, a gente não definiu ele. Legal? Se eu vier aqui em new service, por exemplo, e vim aqui em abstract service, e aqui na nossa service interface, perceba que eu não tenho um findByAutor aqui. Beleza? A gente não tem. E a gente precisa acessar esse método. Mas onde que ele está definido? Ele está definido dentro do nosso new service. Perceba aqui, findByAutor. Por que? Porque é uma particularidade apenas do serviço de notícias. Entendeu? É por isso que na nossa interface, ele não exibe esse método. Mas se eu definir aqui, findByAutor, ele já vai mostrar para mim aqui, que dentro do meu new service, eu tenho esse método, findByAutor. E ele recebe três parâmetros. Então, agora a gente vai passar esses três parâmetros. O primeiro é o Autor, o segundo é o Limit, e o terceiro é o OrderBy. Agora, por fim, a gente vai definir uma variável de resposta, onde a gente vai acessar o nosso método SuccessResponse, que está lá na nossa classe abstrata, e vamos passar para ele como primeiro parâmetro, o Result, que vai ser um Array. E o segundo parâmetro, nesse caso, vai ser um Response e o HTTP PartialContent aqui, como StatusCode. E agora a gente só precisa definir aqui o bloco Cat, que é o Response também, vai ser o Response, porém o DisErrorResponse, passando aqui apenas o nosso objeto de exceção. E aqui a resposta padrão vai ser o BadRequest mesmo, que já está definido como parâmetro desse método. Agora a gente apenas retorna a resposta lá para o nosso cliente. Então, ReturnResponse em JSON. Vamos passar aqui o primeiro parâmetro, o Result, o Response. E o segundo parâmetro vai ser o StatusCode. Então, ResponseStatusCode. Legal? Então, dentro do SuccessResponse, eu tenho aqui o StatusCode. E dentro do ErrorResponse, eu também tenho o StatusCode. Então, por isso que eu posso fazer desta maneira aqui. Legal? Ficou um método bem enxuto, pequeno. Está fácil de entender, está fácil de dar manutenção. E essa é a intenção aqui. Beleza? Então, agora que a gente já definiu esse método, a gente pode pular aqui para o próximo. Agora a gente precisa de um método para listar uma notícia através do ID ou do Slug. Legal? E esse método, a gente não possui também. A gente não possui ele definido aqui no nosso controller. A gente não tem aqui o método FindBy, por exemplo. Porque aí a gente busca por ID ou por Slug. Então, a gente precisa criar ele. Então, como é que vai ser esse método? Public Function FindBy Vamos receber aqui o Request e o segundo parâmetro vai ser um String Paran e ele vai retornar também um JSON Response para a gente. Legal? Então, aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Vamos abrir aqui o nosso bloco TriCat para a gente tratar as exceções e já vamos trabalhar aqui dentro do bloco Tri. Esse método é bem simples. Então, a gente vai definir aqui apenas um result. Vamos acessar aqui o nosso atributo Service e vamos aqui chamar o nosso método FindBy. A gente não possui esse método aqui novamente porque ele é um método que pertence apenas ao serviço de notícias. então significa que nem todos podem querer um método parecido. Então, a gente definiu apenas no nosso serviço de notícias. Então, a gente vai definir aqui FindBy. Ao fazer isso, ele já vai falar para mim aqui que o método espera um parâmetro e o parâmetro é do tipo String. Então, está aqui. A gente vai passar o Paran e está tudo certo. E mais uma vez, está aqui. ele está informando para a gente que ele pertence ao serviço de notícias. Legal? Então, agora simplesmente vou dar um response aqui. Vou chamar novamente o método de sucesso e vou passar aqui para ele o result. Nesse caso, o status code vai ser 200 mesmo. Então, a gente vai manter padrão. Não vou informar. E agora a gente vai apenas definir aqui a resposta de erro. Então, está aqui. Por fim, vamos retornar a resposta da requisição. está aqui. Response e Response Status Code. Show de bola. A gente já definiu aqui mais um método. FindBy. O editar notícias através do IDO e o Slug a gente já possui. A gente já possui um método que faz isso para a gente que é justamente o EditBy. Então, o EditBy a gente pode editar aqui por ID ou por qualquer outro parâmetro. E no caso da notícia, o outro parâmetro é o Slug. Legal? Então, a gente já tem aqui esse método definido e não vamos precisar sobre escrevê-lo. agora a gente precisa de mais dois métodos. O excluir notícia através do ID ou Slug que a gente não possui e o excluir todas as notícias de apenas um único autor. Então, vamos definir aqui primeiramente o método para excluir a notícia através do ID ou Slug. Então, como é que a gente vai fazer isso? Esse método ele vai ter basicamente a mesma assinatura que este método aqui. Então, a gente vai fazer public function vamos chamá-lo de deleteBy onde o primeiro parâmetro vai ser um request e o segundo parâmetro vai ser stringParem. O método vai retornar também um JSONResponse e vamos já abrir aqui o nosso bloco tryCatch. Legal! Agora a gente vai simplesmente aqui novamente definir aqui a nossa variável result e vamos acessar aqui o service e vamos chamar o método deleteBy. Perceba que a gente não possui esse método aqui como padrão da nossa interface a gente só possui o delete mas a gente quer chamar o deleteBy. Então, deleteBy. Feito isso aqui novamente se eu clicar aqui em cima ele já fala para mim que o new service possui o método deleteBy eu consigo acessar esse método sem nenhum problema e eu vou passar para ele aqui o parâmetro que a gente obteve ali na url beleza? Então, está aqui agora a gente precisa definir uma resposta só que se eu passar por exemplo o result ele vai dar um problema no parâmetro do método successResponse porque ele espera um array e esse método aqui ele não retorna um array ele retorna um booleano perceba que ele forma aqui para mim no canto aqui bool de booleano então a gente precisa montar uma resposta em array para ele a gente pode fazer uma resposta bem simples só para ilustrar mesmo exemplo então desta maneira aqui deletado e a gente retorna aqui o result e por fim a gente vai definir também aqui o response do nosso error response então está aqui e a gente vai precisar chamar aqui nesse caso vamos fazer assim eu vou fazer direto this success successResponse abro aqui e fecho aqui eu vou deixar ele retornar como 200 mesmo eu não vou colocar outro status code e aqui vamos retornar aqui o response json response e o response status code legal mais um método concluído agora a gente já consegue deletar aí uma notícia ou por id ou por slug e agora a gente só precisa definir mais um método aqui do nosso controller de notícias e esse método é justamente para deletar todas as notícias de apenas um único autor então vamos definir public function e aí a gente vai chamar ele de delete by author onde a gente vai receber aqui um request e vamos receber aqui um parâmetro do tipo inteiro chamado author e vai retornar para a gente também um json response esse método ele vai ser bem semelhante ao anterior basicamente só vai mudar a chamada do service então a gente vai definir aqui a variável result e vamos acessar aqui o nosso service e vamos chamar aqui o nosso delete by author passando para ele aqui o autor legal e vamos definir aqui o nosso avaliável de resposta como sendo this success response deletado na chave deletado se foi deletado retorna true se não foi deletado vai retornar false aí a gente vai conseguir descobrir isso aí lá na resposta claro que eu esqueci de abrir um bloco try catch né aqui isso aqui deve ficar dentro do bloco try catch e agora a gente vai colocar aqui o response também this error response ele retorna aqui pra gente um response json e o status code aqui também show de bola pessoal a gente construiu aqui o nosso news controller o nosso controller de notícias né a gente já criou aqui pra ele aqui os métodos que são particulares né apenas de notícias né então os métodos por exemplo os controles de autor não vai ter acesso a esses métodos o controller de imagens também não vai ter acesso a esse método né então apenas notícias que vai ter acesso a esses métodos aqui legal então com isso a gente finaliza aqui mais uma videoaula né do nosso da nossa page notícias em lumen né espero que vocês estejam gostando caso vocês possuem alguma dúvida ou estejam enfrentando algum tipo de erro durante a evolução do código vocês podem postar nos comentários que eu tento ajudar vocês da melhor maneira possível né mesmo que eu às vezes eu demore um pouco pra responder mas eu sempre respondo vocês e mais uma vez caso vocês não tenham deixado o like aí no vídeo já deixa aquele like aí pra gente e claro caso não seja inscrito no canal se inscrevam aí pra vocês não perder mais nenhuma novidade beleza então pessoal um forte abraço e até os próximos vídeos